A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte do influenciador digital Matheus Ferreira da Silva, de 22 anos, conhecido como Matheus Doido. Ele foi atingido por um tiro na Musema, zona oeste da cidade, ontem à noite. Segundo a polícia militar, agentes do BOPE foram até a comunidade para realizar uma operação de inteligência e trocaram tiros com criminosos. A repórter Raquel Amorim está acompanhando este caso e conta detalhes agora na abertura do Agora CNN. Boa tarde, Raquel. Pedro, boa tarde para você e para todos que acompanham a CNN neste sábado. Matheus Ferreira, de 22 anos, o Matheus Doido, morreu depois de ser atingido por um tiro no tórax na comunidade da Musema, na zona oeste do Rio. Como você destacou, Pedro, de acordo com a polícia militar, agentes do BOPE foram até o local para uma ação de inteligência e acabaram atacados a tiros por cerca de 10 criminosos. Houve um intenso confronto no local. Durante a ação, segundo a PM, quatro pessoas foram encontradas feridas, todas foram encaminhadas para o hospital, mas duas não resistiram. Entre elas, o influenciador, que era morador da Musema e, segundo a namorada, tinha saído de casa para buscar uma encomenda. Ela, nas redes sociais, publicou sobre a morte do namorado, lamentou o que ocorreu e disse que o jovem nunca teve envolvimento com o crime. Matheus Ferreira, ele acumulava mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, compartilhava vídeos de manobras em motocicletas, daí o apelido de Matheus Doido, e também o dia a dia na comunidade da zona oeste do Rio. A Polícia Civil informou a CNN que está investigando o caso e os PMs envolvidos na ação já foram ouvidos. As armas utilizadas por eles foram apreendidas e agora serão encaminhadas para a perícia. Pedro, em menos de uma semana, quatro pessoas foram baleadas e mortas durante o confronto entre policiais e criminosos aqui no Rio de Janeiro. Na última terça-feira, uma mulher de 27 anos e um senhor de 64, você deve lembrar desse caso, foram atingidos por balas perdidas na linha amarela, que é uma das principais vias expressas do Rio. Na última quinta, a gerente comercial, Ketilene Soares Souza, de 37 anos, voltava para casa quando foi baleada na comunidade do DIC, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela não resistiu. Os quatro casos, nas investigações desses quatro casos, a polícia apura de onde partiram os disparos que atingiram as vítimas, se de policiais ou de criminosos. A gente vai seguir acompanhando esses casos tristes, muitos vítimas da violência aqui no Rio de Janeiro. Eu volto com você. Um estado tão lindo, né, Raquel, que infelizmente convive diariamente com os problemas relacionados à crise da segurança pública aí no estado. Obrigado, Raquel. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro.